O Brunão é um cara guerrido, um cara que tem coragem para jogar, características de saída de bola, sempre ali para sustentar os alguerros ali também e ajudando mais ali na saída, em criação de jogadas e na marcação é vontade, é um cara muito aguerrido. Esse é o Brunão, esse é a torcida rubro-negra para despeirar do Brunão. Os meus empresários conversaram com o Diário e mostrou o projeto aqui do Campinense, foi algo que me encantou pela vontade de ganhar, pelo clube tão grande que é aqui. Eu acho que eu sou um cara que sou movido a desafios, sabe, cara? E eu venho muito empolgado e muito otimista por questão da temporada aqui no Campinense. Sinceramente não conhecia muitas pessoas aqui, mas até o próprio Diá também nunca tinha trabalhado, mas tirei informações de algumas pessoas, do professor Diá, e foram informações boas e empolgantes e tenho a certeza que vai dar tudo certo aí. Por mais que o elenco pareça ser muito jovem, né, mas é um elenco que sabe o que quer, um elenco que tem vontade de ganhar, que quer chegar longe, né, cara? Que quer virar pelo título e isso me encher os olhos, isso me motiva a cada dia estar aqui, e isso eu fiquei muito feliz em ver isso, sabe, cara? E eu fiquei muito contente mesmo de ter tão jogadores tão de trabalho, sabe, cara? Que não tem preguiça, tem vontade de vencer e tenho a certeza que isso vai ser um sucesso que a gente vai ter nessa temporada. Pronto. Ele ali conversou comigo, ele perguntou se aguentava pelo menos 45, falei que 45 ou até mais, acho que às vezes é mais na vontade, né, cara? Lógico que ainda tem que aperfeiçoar fisicamente, mas a questão da camisa e da vontade de estar em campo é 100%. Cara, eu fiquei três meses parado, né, sem um jogo oficial, mas estava treinando em casa, estava me cuidando e lógico que a gente tem que aperfeiçoar, né, fisicamente, mentalmente, mas chego bem, chego em busca do meu espaço aí, se tudo der certo aí vai ter o campeonato ou 100%. Eu fiz a minha base toda no Corinthians, né, fiquei 12 anos lá, fiquei morando no Palmeiras, e aí fui pro Oeste. Aí joguei três anos no Oeste lá no principal, no profissional, e estava no Marcia agora, no começo do ano, lá no Santo Catarino. Ah, cara, é... o que eu sei é a qualidade, né, do campeonato, campeonato de altíssimo nível, isso que também me deu vontade e me fez eu vir pra cá. É um campeonato de contato, um campeonato de qualidade, e tenho certeza que vai dar tudo certo aqui. Estou preparado, é... Isso que foi uma chama também que acendeu em mim pra mim vir aqui pro Campirense. Essa sede de títulos do torcedor, eu venho aqui pra fazer história, espero poder fazer e ser feliz aqui no clube. Cara, eu já joguei de lateral, já joguei de zagueiro, já joguei de meia, eu sou um polivalente ali, né, cara. O que o professor precisar de mim, se for pra ajudar a equipe, eu tô disposto. Cara, eu acho que a pré-temporada, ela carrega, né, velho, a gente, o resto da temporada, então eu encaro muito sério isso aí, eu acho que o começo, a pré-temporada faz parte da gente pro resto do ano, então eu venho com sede e faço dela muito boa e com vontade de fazer essa pré-temporada. Por enquanto ainda não, mas espero que o torcedor deposite confiança aí em mim, meus companheiros, que tudo vai dar certo. Eu venho chamar o torcedor rubro-negro pra fazer parte desse amistoso, pra nos ajudar e buscar essa vitória e que é, por mais que seja preparação, mas que é muito importante pra gente que vão pro estádio e lotem estádio lá. Eu venho chamar o torcedor, eu venho chamar o torcedor,